Bem pessoal, sabemos que foi muito triste o que aconteceu em relação a Terra Luna, simplesmente a moeda desmoronou e ainda puxou o mercado todo junto com ela, né? Eu mesmo que sou holder de Avax, quebrei a cara, porque eles tinham comprado um monte de Avax, e na hora que o projeto começou a derreter, eles tacaram no mercado e muita gente quebrou a cara. Pois bem, estamos diante da possibilidade disso acontecer de novo, né? É uma possibilidade, mas é algo assim que está assustando o mercado e fazendo certas empresas tomarem algumas medidas aí que talvez seja até matar a mosca com bala de canhão, mas ainda assim melhor se precaver bastante do que acabar quebrando a cara depois, né? Então vamos lá, meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Pessoal, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e usando o meu link para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha configurado na Binance e em várias outras corretoras também. Então bora lá, meus amigos, vamos falar aqui inicialmente a respeito do que aconteceu em relação à Luna, tá? Basicamente, como diz o Warren Buffett aí, quando a maré abaixa que a gente vê quem está nadando pelado, e foi mais ou menos o que aconteceu. Ela se municiou de várias criptomoedas para garantir o seu projeto, a sua ideia, o ST e tudo mais, e no fim das contas ela saiu derramando no mercado aí para tentar se segurar de alguma maneira e puxou todo mundo junto com ela. Bom, e daí, nesse meio caminho, ela meio que tinha estabelecido alguns padrões do que era e como funcionava as chamadas stablecoins algorítmicas. E para quem não sabe, stablecoin é uma moeda que foi feita para ser estável, né? Então a gente tem, por exemplo, o SDT, que pelo menos deveria ter dinheiro em caixa para compensar essa moeda, né? E a UST, como sua principal referência, ela tinha, para garantir a sua stablecoins e todo o seu ecossistema, não só dólar, né? Embora ela fosse uma representação que fosse uma alusão a dólar, necessariamente ela tinha Bitcoin, a VAX e algumas outras criptomoedas aí. E a questão é que o negócio todo começou a quebrar. E todos os outros projetos que têm algum tipo de similaridade com o projeto da Luna começaram a ficar meio preocupados, né? Eu vou compartilhar a matéria aqui que saiu no portal do Bitcoin, falando um pouquinho a respeito do que o pessoal da Tron fez. Olha isso daqui. Criada como uma stablecoin algoritmo, a stablecoin USDD de Justin Sun, do ecossistema Tron, similar ao ST do Terra, agora está trocando de marcha para um modelo híbrido com mais transparência. Agora o USDD está sobregarantida com uma proporção de garantia de 226,1% segundo dados do TronDAO. A Organização Autônoma Decentralizada, ou DAO em sigla inglês, responsável por gerenciar garantias da USDD. A equipe por trás do USDD também promete uma proporção mínima de garantias de 130%, uma proporção superior à proporção de 120% da stablecoin DAI da Markedal. Essa proporção de garantias também pode ser bem superior na Markedal a depender do ativo utilizado para emitir umas unidades da stablecoin. A faixa para tomar DAI emprestado ao alocar o Ether varia de 130% a 170%. As garantias da USDD incluem 14.040,6 bitcoins, 240 milhões de dólares e aproximadamente 1.9 bilhões de TRX, o Tron, que é o token nativo do ecossistema. Isso daqui é necessariamente a parte que menos vale, mas beleza. Até porque se o projeto começar a quebrar, a primeira coisa que desvaloriza é a Tron. Então eles têm assim só para dizer que tem, mas o que conta mesmo é isso daqui. São os bitcoins que se convertem em dólar mais ou menos. Bom, e as reservas podem ser verificadas ao usar assinaturas em exploradores de blocos. Parabéns ao USDD por se tornar a primeira stablecoin descentralizada com sobregarantias. Tweetou Justin Sun, criador da USDD. Um total de 1,37 bilhões de dólares de ativos estão servindo de lastro para os 677 milhões de USDD em circulação. O token ATRX subiu 5,21%, o Tron, nas últimas 24 horas e está sendo negociado a 0,084 centos de dólar. Isso na verdade é dólar, né? Centos de dólar é quando eu já estou falando centavo objetivamente, né? Então aqui eu coloquei o vírgula, então eu tenho que falar só dólar, né? 0,084 dólar cada, segundo dados do CoinMarketCap, tá? Bom, então necessariamente a gente está vendo aí o pessoal extremamente preocupado com o que aconteceu em relação à Terra Luna, esperando que isso não aconteça de novo. Só que essa preocupação eu vejo como algo muito positivo. Eu sei que muita gente perdeu dinheiro nessa história toda, muita gente ficou pobre. É realmente muito triste isso, é realmente algo ruim. Mas a gente pode tirar algo muito bom de toda essa experiência, que é esse tipo de ação como, por exemplo, o pessoal da Tron está fazendo. E eu vou até reavaliar a questão da Tron fazer parte do meu portfólio de hold, depois dessa informação, tá? Atualmente eu estou aí holdando umas 17 moedas diferentes, né? O principal é Bitcoin, tem 50% em Bitcoin, 10% em Avalanche Avax, 5% em Adacardano, 5% em Ethereum e 5% em BNB, tá? Mas necessariamente, dentre as outras moedas, talvez eu olhe aí o Tron de novo e tudo mais. Eu já fui holder de Tron há um tempo atrás, mas eu saí fora e depois que eu saí fora, realmente foi justamente a hora que ela começou a cair, pelo menos saí na hora certa. E talvez esse seja um bom momento. Vamos analisar o gráfico aí, vamos rever alguns fundamentos para tentar pensar a respeito do que a Tron pode representar de agora em diante. E você, o que acha? Coloca aí nos comentários. Galera, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil. Inscreva-se nesse canal se ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações, deixa um like, um comentário e até mais!